Eu já tava esquecendo de gravar. Pessoal, só pra lembrar novamente, agora nós estamos na aula do quinto ano. Se tiver alguém do quarto ano, a aula é às 14 horas, 12 da tarde, tá? Mas antes, sim. Eu sei que não é legal, só que tem alguém atrapalhando o fundo e eu não tô ouvindo direito a senhora. Vamos falar disso também, obrigada, Anamela. Gente, isso era a próxima coisa que eu ia falar. Nós não estamos no nosso primeiro ano de Zoom, né? A gente já sabe mexer aqui, não é? Então, gente, é o seguinte. O que que acontece? A gente sabe que, por exemplo... Vamos ver se essa pessoa... Bom, deve ser, né? Então, gente, a gente sabe que todo mundo tem a possibilidade de abrir a sua câmera e o seu microfone. É bom abrir a câmera porque eu vejo vocês. Vejo se vocês estão com cara de dúvida, se vocês estão com cara de tédio. Vejo vocês me dando oi, vejo vocês me dando tchau, né? A gente não combinou que essa é a nossa sala de aula? Então, a gente precisa se ver, né? Pra estar na sala de aula, porque senão não dá. E eu tô amando ver os rostinhos aqui. Vocês crescerem, hein, gente? Inclusive. Então, a câmera, eu gostaria que ficasse aberta, se possível. Oi, oi. Se não for possível... Ai, professora, não dá. Aqui em casa não tem. A câmera se estragou. Tudo bem. Mas, então, coloque a sua foto. De preferência, uma foto com uniforme, né? Porque essa foto vai te representar aqui na sala de aula. Toda hora que eu olhar pra sua imagem, eu vou lembrar que você tá aqui. Entendeu? Então, lembrem-se de... Segunda coisa, o nome de vocês. O nome de vocês, gente, como vocês entram no Zoom, às vezes não parece tão importante. Porque quando a gente vai fazer uma conta, um login, alguma coisa na internet, a gente costuma colocar um apelido, né? Colocar um nome legal e tal. Só que é diferente. Por quê? Eu tenho a lista de nomes que estão na turma e eu preciso ter esse controle. No final da aula eu faço a chamada, eu coloco presença, coloco falta pra quem não foi. Então, eu preciso saber quem tá aqui. Se você não colocar o seu nome, como eu vou saber que você que tá ali pra dar presente? Aí vamos supor que você colocou um apelido. Mas, se é Maria. Mas tem mais de uma Maria na aula. Como é que eu vou saber que aquela pessoa é você? Ou, se não, só Maria e tem duas Marias. Põe o nome e o sobrenome, gente. Por quê? Às vezes, se tem mais um nome, eu preciso dar dois pontos pra um. Aí eu vou colocar os pontos pra pessoa errada. Porque eu não sabia se era Maria Fernando ou se era Maria Zedito. Entenderam? Então, importante. Webcam ou foto, né? Com uniforme. E o nome bem bonito. Sobrenome. Vi que teve gente que colocou até quinto ano no final. Excelente. Tá? Mas, igual aqui. Vou dar uns exemplos. Tá? Renan Castro. Ok. Consigo fazer a chamada. Débora. Ok. Eu sei quem é Débora. E só tem uma Débora na lista. Mas e se tivesse duas? Então, é bom pôr o sobrenome. Entendeu, Débora? Igual a Giovana Dias. Giovana tem mais de uma. Eu sei que é a Dias porque ela colocou aqui. Mas se ela não tivesse colocada, eu não saberia. Entendeu? Professora, como as Anas tem bastante Anas. E agora é muito mais Anas. Verdade, Anamelo. Verdade. Então, é muito comum a gente ter numa turma, gente, nomes repetidos, viu? E aí, como que a gente soluciona isso? Colocando o sobrenome, tá bom? Alguma dúvida tem então? Eu vou deixar todo mundo falar, tá? Renan, quer falar? Pode falar. Queria mostrar a coisa legal que eu tô aqui em casa. Posso mostrar? Pode. Pode. Será? É uma guitarra do que tá rindo. Você sabe tocar a guitarra? Ô, louco. A guitarra é a guitarra. Jesus. Que legal. Guia de Natal. Que legal, eu adoro. E agora, professora. Professora. Ô. O Renan, ontem, ele mostrou a arma pra mim. Aí, ele falou assim, passa tudo. Aí, eu disse assim, só tenho uma guitarra. Eu gostava muito da guitarra. É bem legal. É bem legal. Renan, eu te mostro esses negócios. Agora é dúvida de aula, moço. Siriane, quer falar? Quer mais, não? Desistiu? Então tá. Pedro, Cauã. Ixi, ai, ai, ai. Não tô te ouvindo, Pedro. O que será que tá acontecendo aí? Vê se é o microfone. Tira o microfone. Tirou? Tenta falar. Não tamo te ouvindo, Pedro. Vê se você consegue alguém aí pra te ajudar. Qualquer coisa, você vai tentando. Aí, na hora que você conseguir falar, você fala. Tá bom? Beleza. Ana Mel. Professora, como algumas pessoas que você já sabe que eu tô falando com meu irmão, você, tipo, você deixa entrar porque você já sabe quem é, não é? Sim. Sim. Isso aí eu já sei, viu, Ana Mel? Mas isso é uma coisa um pouquinho complicada também, porque olha só. Eu sei que você é Ana Mel e tá na conta do seu irmão, né? Do ele. Porque você tá com a conta dele desde o ano passado, então eu já decorei, né? Agora, se entrasse um aluno novo com a conta do irmão, eu não saberia, porque eu ainda não conheço, entendeu? Então, se por acaso é o caso de alguém, por favor, me informe, tá bom? Professor, na próxima aula eu vou entrar com a minha conta. Beleza. Daniel? Professora, me desculpa que eu só consegui entrar agora. Não tem problema, Luca, bem-vindo. Não tem problema, Luca, bem-vindo. Daniel não quer falar, não? Professora. Ah. Eu só queria falar, sim, que eu sou... Poxa, Daniel, não entendi muito bem. É porque, professor, ele é novato. Ah, Daniel, nós vamos conversar, eu quero conhecer... É, eu sou novato, aqui é onde eu moro. Eu moro, é aluguel. Legal, a gente pode bater um papo, ô Daniel, eu faço questão de conhecer todo mundo que entrou, viu? A gente vai conversar. Gente, então, continuando o que eu estava falando. Então, a gente já falou do telefone, a gente já falou da foto, a gente já falou da webcam e agora dos microfones. O que a gente tem que ter atenção, gente? Primeira coisa que eu vou sugerir. Às vezes, igual o Renan, ele tentou falar, ele não sabia, mas a voz dele não tá saindo. Foi o Renan, não. Foi outra pessoa, desculpa. E, então, é bom a gente testar antes, né? Pra ver se tá funcionando direitinho, se não tiver funcionando, pra gente tentar solucionar antes da aula, né? Ou depois, porque agora eu não vou conseguir ouvir, ó, que dói. Eu queria muito ouvir, né? E quando a gente tem que tomar o cuidado, é o seguinte, a gente tem aquele botãozinho do microfone. Quando a professora estiver falando, a gente vai lá e desativa pra desligar o microfone. Por quê? Porque, às vezes, tem um barulho no fundo. Às vezes, nem é você que tá falando, não. Você pode pensar assim, ai, mas eu não tô falando nada. Por que eu tenho que desligar o microfone? É porque, às vezes, vem um seu pai e te chama no fundo. Às vezes, o telefone toca. Às vezes, alguém liga a televisão. Aí, imagina, eu vou ouvir uma conversa pessoal da sua casa. É chato, né? Porque aí, não tem nada a ver. Eu vou saber o que vocês estão conversando, quem que ligou, o que vocês estão vendo na TV, entendeu? Então, além de ser um pouco desconfortável pra vocês, atrapalha a aula. Então, por garantia, mesmo que você não esteja falando nada, você deve... Deixa o microfone desativado. Igual eu tô vendo que tem gente aí que tá com o microfone ativado. Então, desativar, tá? Outra coisa. Ai, professora, mas eu quero falar. Não tem como falar e você não escutar. Se eu não tiver com o microfone ativado. Tudo bem. Raise your hand. Levanta a mãozinha. E aí, na hora que eu permiti falar, eu te chamo. E aí, você fala. E depois, lembrar de desativar o microfone de novo. Porque já aconteceu comigo. Deu ligar meu microfone pra falar. Deixei ligado e esqueci. E depois, todo mundo ficou ouvindo o que eu tava falando. Né? Então, lembrar disso. Nem sempre eu vou interromper a aula na hora pra ouvir vocês. Mas, às vezes, eu vou continuar falando e eu vou falar alguma coisa que vocês iam perguntar. Entendeu? Mas, se deixar a mãozinha ali levantada, eu vou ouvi-los. Tá? A não ser que realmente não dê tempo. Beleza? Então, tô vendo aqui. Deixa eu ver. Vocês estão ok. A maioria aqui tá com a câmera ligada. Todos com o microfone desligado. Que só eu tô falando até então. Isabelle quer falar. Já, já ela vai falar. Deixa eu ver os nomes. Como é que estão? Tem alguns nomes só que ainda tem que mudar. Poucos. Isaac. Bora mudar a estampa ou um sobrenome aí? Apesar que eu sei que é você, viu? Mas, é bom colocar. Gente, lembrar de colocar a letra maiúscula, início de nome próprio, viu? Importante. Lara. Põe o sobrenome também, viu? Por favor. Nicole. Valentina. Vivian. Gente, eu sei que só tem uma Valentina e só tem uma Vivian, tá? Mas, é bom colocar. Tá bom? Please. Isabelle, pode falar. Ô, professora. Sim. Eu tô sem meu livro. É, por que, Isabelle, ele não chegou ainda? O que? Ele não chegou ainda? Sim. Não tem problema, viu, Isabelle? Essa, imagino que essa possa ser a dúvida de outros alunos. Na nossa próxima aula, na próxima aula, a gente vai conversar com o pessoal que chegou, né? Esse ano. E na outra, a gente vai falar sobre material. O livro, gente, tem algumas pessoas que ainda não receberam, que fizeram a compra, demoram os dias pra chegar. Então, não se preocupem, porque nessa semana a gente vai ficar mais vendo qual material que a gente vai usar, quais são as regras, a gente vai fazer um papo, tá? Na semana que vem a gente começa com o livro, mas aí é o seguinte, pra quem ainda não recebeu, porque não chegou ainda, porque tá a caminho, eu vou mostrar o livro aqui na minha tela, tá? Então, enquanto isso, vai fazendo no caderno. Na hora que o livro chegar, vocês passam o livro, entendeu? Por causa disso, gente, eu vou recomendar que toda aula que a gente começar, vocês façam da seguinte maneira. Por exemplo, hoje é dia 2 de fevereiro, né? Então, abre o caderno de lente, coloca 2 de fevereiro, aula virtual número 1, entendeu? Porque aí a gente vai ter controle das aulas. Então, se a gente numerar todas as aulas, a gente vai saber em que aula a gente teve o quê. É melhor pra gente ter o nosso controle, tá? Eu também faço isso, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. A minha também tem, ó, do nono ano. A aula virtual 1, do quinto, tá vendo? Os tarde e tal. Eu também faço isso pra eu ter controle, entendeu? Então, é bom a gente colocar. Segunda coisa, vocês já devem ter o horário, mas eu vou falar ele de novo pra quem quiser anotar no caderno, tá bom? Então, a gente tem a aula, deixa eu abrir aqui. A gente tem Tuesday, terça-feira, de 13 horas às 13h40. Tuesday, terça-feira, de 13h às 13h40. Depois, temos de 15h às 15h40. 15h às 15h40, ou seja, nós temos dois horários Tuesday, terça-feira, tá? Só que eles são alternados, é o primeiro e o terceiro horário. E temos a aula Thursday, quinta-feira. Quando for Thursday, quinta-feira, a nossa aula é no primeiro horário de novo, às 13h, tá? Então, é de 13h às 13h40. Alguém quer que repita? Ok, acho que ficou bem claro, né, gente? O que a gente consegue ver com isso? Que nós temos três horários de 40 minutos, é bem mais do que a gente tinha no ano passado, né? No ano passado, a gente só tinha um, né, professora? Tínhamos dois, na verdade, só que era um gravado e um online, não era isso? Isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. Então. Agora a gente tem tudo online. Exatamente. Então, dessa vez, gente, vocês vão cansar de me ver, porque a gente vai se ver três vezes na semana, 40 minutos. E aí, eu já quero que vocês saibam que a gente vai começar a falar inglês, igual a gente falava na escola. Porque ano passado a gente já falou em português demais, e agora a gente precisa voltar ao normal, né? Ok. Quem é novo aí, não se preocupe, porque eu falo devagar, eu vou falando as palavras se for necessário, tá? Então, não se preocupem. Ninguém aqui sabia ficar conversando inglês ano passado, né, turma? Mas a gente conseguia até ao inglês, não conseguíamos. Não sei como, né? Aliás, eu sei sim, porque vocês são muito espertos. Então, a gente conseguia conversar em inglês e era ótimo, viu? Então, não se subestime, a gente dá conta. Renan, quer falar? Pode falar. É, eu, tipo assim, no ano passado eu não participei das aulas, pois eu não tinha o link, mas eu estudei em casa. Uhum. Inclusive coisas que eu queria estudar, tipo o meu desenho. Mas você assistiu às aulas, alguma coisa assim, Renan? Não. Não. Renan? Você assistiu às aulas gravadas, alguma coisa assim? Eu consegui assistir às aulas gravadas, mas as aulas ao vivo eu não consegui ver, não. Beleza. Porque eu recebi muita atividade sua, Renan. Então, gente, é bom lembrar também, né? Que assim que acaba a aula aqui, eu envio a aula pro YouTube. E aí fica o link lá. Então, se por acaso você quer rever a aula, ou se por acaso você teve que ir embora mais cedo, ou se por acaso você precisou voltar, a aula tá lá pra vocês assistirem. Esse é um dos benefícios da aula em casa, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, deixa eu continuar. Gente, vocês se lembram do ano passado? E aí é o seguinte. Essa parte é muito importante. No ano passado, você... Nossa, isso é muito importante. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar falando disso na próxima aula. Eu vou tirar a foto pra fazer chamada, porque falta quatro minutinhos pra acabar a aula. Deixa eu tirar a foto. Espera aí. Professora. Oi. Eu posso ir no banheiro? Eu esqueci de ir antes da aula. Ok. Vou desativar os microfones e tirar a foto da aula alfabética. Continuem com o microfone desativado. Pra eu conseguir postar. E aqui já explicando, gente. Eu tiro a foto aqui no meu celular da lista de chamada. Ela tá em ordem alfabética. Aí na hora que acaba a aula, eu vou lá na escola web. Coloco a presença, quem estava, quem não estava. Posto a aula no YouTube. Coloco tudo na escola web. E aí, já fica tudo certinho. Como se tivesse feito na hora mesmo. O que eu quero falar na aula que vem. É porque ano passado, os materiais de vocês, vocês recebiam as provas em casa, né? Agora já não vai ser assim. Pois é. Agora a gente vai fazer... Agora é online. Exatamente. Olá, nem muito melhor. É, parece ser bem melhor. É online agora? Meu irmão falava que era muito melhor. Ele era do quinto ano passado. Agora ele é do quinto ano. É verdade, é verdade. É o Felipe, né, Giovana? É. Professora, a aula é online agora? Como assim? A prova. É, nós vamos conversar disso no próximo horário, pode ser, turminha? Alguém quer falar alguma coisa antes da gente... Sim. Não. Não, sim, não. Não, obrigado. Não, obrigado. Não, obrigado. Ok, muito bom. Qualquer tempo, vocês são bem-vindos. Então, eu vejo vocês novamente. Não. Tchau. 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 Tchau.